Fala galera do YouTube, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Escola da Pesca. Galera, esse vídeo aqui é a continuação do desafio do professor com os inscritos, tá ok? Então nós estamos aqui hoje no Parque Santa Helena, em Ribeirão Pires. Aí pretendo aqui pegar algumas carpas aí e mostrar pra vocês, tá ok? Beleza galera, valeu! E aí galerinha, primeiro peixe aqui. Galera, tem rapaz viu a gente fazendo o desafio aqui e o tanque 1 tá aberto, já pode pescar lá, né? E ele quer, que eu vou pescar com ele lá no tanque dos tambas, fazer um desafio lá. Agora eu vou pegar uns peixes aqui e mostrar pra vocês. Aí eu olhei na cima desse porra, aí eu olhei ele e veio assim ó, ai! Se for pra trás eu me assustei né também. Aí eu vou pegar rindo. Tô com a barata ou tô com grito, né irmão? Ai! Eu falei, cara, que porra que é? É mentira. Tá, tá. Aí galerinha, ó. Ih, tem uma outra linha aqui no peixe. Olha galerinha. Lembrando hein, quem não for inscrito, se inscreva-se pra não perder o próximo canal. Galera, toda semana tem vídeo galera. E eu só consigo produzir os vídeos se você se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha pro professor, tá ok? E compartilhar esse vídeo no grupo de pesca com as familiares. Eu vou ver pra água, eu vou ver pra vida. Valeu! Aí galerinha, vou pescar agora com varinha de mão. Vou pescar com pão, pão puma. Acabei de comer um lanche aqui ó. Aí vou ver se eu pego na beiradinha aqui ó. Então vou escar aqui o pão. Pão puma. Pão puma. Essa não valeu, porque essa aqui não foi na varinha de mão né. Mas vamos lá. Tirar essa aqui. Se os peixes aqui galera, ó. Eles nadam aqui bem na beiradinha mesmo. Ah. Cortou. Cumulou. Mas enfim, os peixes aqui estão bem na beiradinha aqui galera. Eu vou escar o pão. Vamos ver se consigo pegar um aqui e mostrar pra vocês. Tá ok? Valeu. Mais um galera. Colocou na boca galera. Não fiz game. Olha lá de novo ó. Agora foi galera. Agora foi. No pão. No pão. É uma formiga. É grande hein galera. É uma formiga. Esse do pão. Aí galera. Aí galerinha. No pão. No pão hein galera. Olha o tamanho da carpa galera. Carpona hein. Olha. Vou mostrar o rabo dela aqui ó. Vou tirar aqui ó. O anzolzinho. O anzolzinho já tá solto já. Aí galera. Quem não foi assistindo o nosso canal. Se inscreva. Se inscreva. Para não perder os próximos vídeos hein. Lembrando. Quem quiser desafiar o professor no desafio dos cinco primeiros. Só deixar nos comentários tá ok. Devolver para a água. Devolver para a vida. Valeu. Aí galera. Mais um ó. No pão galera. No pão. Carpa boa. Carpa boa. Carpa mais de três quilos aí galera ó. Carpona. Na varinha de mão. No pão. Eita galera. Isso aqui tá precisando. Olha lá papai. Tá se mexendo. Isso. Foi certinho. Aí é doutor. Beleza? Beleza. Ô. Eu peguei uma tilapia aqui. O rapaz aqui vai levar. Depois vocês limpa pra ele? Limpa. Falaram que... Já aproveitar lá. Já vou levar. Valeu. Falei que ia voltar? Tá certo cara. Ah quem foi ganhou. Ah quem foi ganhou. Ah quem foi ganhou. Ó. Barulho que a carinha faz. Peraí que tá subindo. Aí ó. Ai. Ela escapou. Peraí que vai subir. Vamos ver na próxima. Na próxima. Espera lá vou ir agora. Aí. Subiu. Aí. Vou deixar aí. Uhul. Valeu doutor. Ó. Engoliu o anzol mesmo. Calma 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 calma. Anzolzinho. Sem farpa galera. Sai que fácil. O problema é que essa carpa é lisa igual um quiabo galera. Essa aqui é lisa. Aí galerinha. Tamanho da carpa aqui ó. Essa carpa aqui eu vou dedicar a vocês aí. Que já vai deixar aquele like lá e compartilhar esse vídeo galera. Carpona hein galera. No pão hein galera. Varia de mão. Aqui na beiradinha galera. Galera. Quando vocês vêm aqui. Tardezinha. Joga a ceba. Os peixes encostam aqui. Tá ok? Devolver pra água. Devolver pra vida. Foi. Valeu. Aí galerinha ó. Peixe nosso amigo Léo aí ó. Carpa boa galera. Que nem eu falei ó. Venha conhecer ó. Boia pão. Boia pão galera. Isso aí. Devolver pra água. Devolver pra vida. E foi galera. Valeu. Aí galerinha ó. Mais uma carpinha. Essa aqui não foi o professor ó. Foi o Zói aqui ó. Tô ensinando os caras aqui. Beleza galera ó. Devolver pra água. Devolver pra vida galera ó. Foi. Valeu. Falou. Aí galerinha. Tamanho da carpa aí ó. Mais uma bonitona. Mais uma bonitona. No pão hein galera. No pão. No pãozinho aí ó. Esse aí Zói. Olha linda. Bora pra água. É isso aí galera. Só não pega quem não vê hein galera. Aí galerinha. Tamanho da carpa do menino aqui ó. É galera. Maior por enquanto. É a maior por enquanto hein galera. Bonitona ó. Bonitona galera. Vamos aqui as escaminhadelas de cima. Mas sabe o que é isso galera? As dicas do professor hein. Eu vim aqui dar umas aulas pra ele aqui ó. É isso aí ó. É isso aí. Equipamento do irmão. É equipamento do irmão galera. Bora. Valeu. Você molhou a ração? Mais um galera ó. No pãozinho ali na beiradinha. Beleza. Qual que é o tamanho? Um médio de um e meio. Essa aqui é pra mim fazer. Aí galerinha. Carpona galera. Na beiradinha aqui ó. Vocês estão vendo aí ó. No pão puma galera. Aqui. Eu sei que eu consigo tirar. Se eu não consigo rapaz. O pão já saiu já. Aí galerinha ó. Mais uma carpinha aí pra vocês galera. Boa né. Eu só vim conhecer aqui ó. Pesqueiro Parque Santa Helena galera. Um lugar muito bom. Muito agradável. Esse ano foi a primeira vez que eu vim aqui. Tô vindo aqui quase todo final de semana. Beleza. Devolver pra água. Devolver pra vida. Valeu. Mais uma carpinha aqui ó. Do professor hein galera. Devolver pra água. Devolver pra vida. Foi. Valeu. Aí galerinha. Mais uma carpinha aqui ó. Aí galerinha. De lição de casa aí ó. Pra quem não for inscrito. Inscreva-se. E deixa aquele like do professor hein. Devolver pra água. Devolver pra vida. E foi. Valeu. Aí galerinha. Ó. Tamanho da carpa aqui. Tamanho da bucuda aqui ó. Devolver pra água. Pegou aí Zóio. Três. Aí eu pra água. Valeu galera. Galerinha. A gente tá fazendo mais um desafio. Mas esse aqui não tá valendo não. Nossa revanche. Eles falaram que vai ser no pesquero Kobayashi. Eles querem uma revanche de tamba. Eita mamãe. Vamos lá. Galera. Os ozinhos sem fraco. Já saiu já. Devolver pra água. Devolver pra vida. Mas galera. Essa não tá valendo não. Mas tá três a três. Beleza. Aí eles querem uma revanche agora lá no Kobayashi. Falou galera. Até mais. Obrigado. Galerinha. Essa carpinha aqui tirou dez viu. E essa aqui puxou bonitinho. Ela não é grande. Olha o tamanhozinho dela. Tadinha. Já tá com a boquinha machucada. Aí galerinha. Devolver ela pra água rapidinho. Ela tá com a boquinha um pouquinho machucada. Devolver pra água aí. Valeu. Tem um casal ali. Eu vou ajudar eles ali galera. Vocês estão tendo dificuldade pra tirar o peixe. Beleza. Valeu. Aí galerinha. Meu novo amigo pescador aqui. O Arthur. Você falou que gosta de pescar. Tá aprendendo. É isso aí Arthur. É grande a carpa Arthur? Muito. Tá pesado? Tá pesado? É. Fala assim ó. Você assiste o professor na TV? Você assiste o professor na TV? É. Vamos lá. Isso. Só fica assim. Tem que deixar cansar um pouquinho. Cansa um pouco. Parece uma minhoca. Vamos ver se a gente consegue tirar aqui ó. Puxa pra trás. Puxa pra cima agora. Devagarzinho. Devagarzinho. Vai subindo mais a vara assim pra cima. Devagarzinho. Consegue subir mais? Não. Tem que segurar assim ó. Sempre aqui embaixo. Senão quebra. Isso. Puxa mais. Puxa mais. Pera aí. Levanta a vara. Levanta a vara. Levanta a vara. Isso. Levanta mais. Pode levantar mais. Grande Arthur. É gigantona. E aí? Vamos tirar a foto aqui? Opa. Vamos tirar tudo junto. Vamos embora. Mostra aí pra galera aí. Tá aqui ó. Tá filmando já. Qual que é o rumo aí? Tá aqui ó. Fala pra galera aí ó. A carpinha aí ó. Salve rapaziada. Chegamos aí com mais uma. A primeira né? Pra falar a verdade. É nóis. Puxa Arthur pra cima Arthur. Vamos embora. Pô. Tem que lançar o bicho. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Tá pesado né Arthur? Ajuda. Tá invertendo. Ajuda. Vai, vai pra indo também. Mais, mais, mais. Pra cima, pra cima. Aí. Mais, mais. Tá vindo, tá vindo. Vamos lá Arthur. Deixa eu falar de dentro assim ó. Minha Nossa Senhora. Nossa Arthur. Você bateu recorde. Ó. Pessoal, pega a balança aí. Pega a balança aí que isso aí vale a pena hein. Vem cá Arthur. Vamos mostrar aqui pra galera aqui Arthur. Pera aí. Pera aí. Tá cheio de barro. Vem cá Arthur do meu ladinho aqui ó. Aqui ó. Vem pra cá. Aí galerinha. Quem pegou esse aqui ó. Foi a nossa amiga Arthur aqui ó. Vem pra cá. Cuidado aí. Aí galerinha. Nossa amiga Arthur que pegou esse aqui hein. Devolveu ela pra água aí ó. Já não pode fazer a vanda. Galerinha. Ó na boia pão galera. Nossa amiga aqui ó. Maurício. Famoso Zóio. Aí galera. Quem quiser fazer uma tatuagem. Vou deixar nos comentários aqui o contato dele hein. Procura lá ó. Quiser aprender a pescar também. Olha aí galera. Tamanho da carpa aí galera ó. Ave Maria hein galera. Essa aí chega a 5kg hein galera. Fácil, 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 fácil. Opa. É isso aí galera. Só pega quem não vem. Quero ver quem desafia nós aqui ó. No pesqueiro Santa Helena hein. Devolver pra água. Devolver pra vida. E foi. Valeu galera. Até mais. É nóis. Aí galerinha ó. Aí, aí. Vai, rascou da minha. Pode deixar. Ó o Arthurzinho aí ó. Sozinho galera. Dando. Pai dele não pegou nenhum. Mas o Arthur pega ó. Ó o seu amigo Evandro aí ó. Também agora tá inscrito no nosso canal. Não, o senhor enroscou. Aí é o Arthurzinho lá. Não, Arthur. Não é isso. É. É. Baixa, deixa, abaixa. É isso aí ó. Galera, venham conhecer o pesqueiro Parque Santa Helena galera. É criança de 6 anos pegando sozinho. Ó. Criança de 6 anos pegando. Ó o tamanho da carpa que ele pega ó. Ó. Aí. Olha lá ó. Já tá no balaio galera. É isso aí galera. Só não pega quem não vem. Ui. Tá no balaio galera. Fala galerinha. Tudo beleza? Encerrando então a pescaria aqui hoje no pesqueiro Santa Helena em Ribeirão Pires. Pescaria de carpa. Galera, saiu tilápia, carpa e a carpa cabeçuda também saiu aqui hoje galera. Beleza? O tanquinho já tá funcionando. Eu vou ver se eu faço uma pescaria aqui. Porque lá tem bastante pacu e tamba. Aí vamos ver se a gente dá sorte de pegar esses peixes aqui no Parque Santa Helena. Beleza galera? Galera, quem não foi inscrito, inscreva-se. Para não perder os próximos vídeos. Lembrando, toda quinta-feira tem vídeo no nosso canal. É isso aí galera. Tudo de bom. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.